Diretamente de Hogwarts, Vingar de leve rola Eita a bongada pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha Eita a mão boba que tá deslizando, caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo... Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jean E gente, gente, eu sei, eu... Peraí de postar o vídeo no canal, já tenho tempo, né? Desculpa Gente, antes de começar o aviso, quer dizer, antes de começar o vídeo... Antes de começar o vídeo, um aviso básico aqui pra vocês Um aviso meio rápido, né? Vocês perceberam que eu não estou utilizando máscara, né? Porque eu tava pensando assim, cara... Pra que eu não... Pra que utilizar máscara? Meu... Aí eu falei, eu tenho uma toca do Timo O meu nome no meu canal é Legends of Bronze Então... Uma toca do Timo seria ótimo E eu tenho uma venda da Harry Potter também Pois é, voltou Gente, antes de começar o vídeo Já dá um gostei aqui, tá bom? Dá like no vídeo Se inscreve no canal se você é novo aqui Primeira vez que você tá participando do canal E aperta nos notificações Beleza? Vocês devem estar se perguntando Meu, o que esse goto tá fazendo aqui de novo? Eu vou responder isso pra vocês O vídeo de hoje vai ser sobre algumas... Algumas curiosidades, né? Sobre por que que eu pude o canal Ou por que que eu não parei de postar vídeos, né? Então... Vamos começar Gente... Como vocês já devem saber, né? Que eu falo Vou botar o meu nome aqui no vídeo, né? Quer dizer... Eu falei... Esse foi o meu primeiro vídeo, né? É, meu primeiro vídeo que eu tô gravando sem máscara E tô falando o meu nome Gente... O meu nome é... Jean-Michel Eu tenho 17 anos Pode não aparecer, né? Porque... Sei lá... O pessoal fala que... Ah, você não tem 17 anos Mas sim... Eu tenho 17 anos Eu sou burro Tá... Comecei... Criei o canal Porque... Eu tava... Eu chantava um dia assim Que eu falei... Desde pequeno Eu assistia... Eu assistia... Eu falava assim... Cara... Eu acho que eu vou criar um canal no YouTube, né? Qualquer dia... Que der, né? Eu vou criar um canal no YouTube pra mim Mas... Não pra... Não pra ficar famoso Mas sim também Mas também... Para o que? Para fazer graça, mano Para fazer as pessoas girem Para falar sobre jogos Sobre tudo Sobre aquilo Sobre aquilo outro E tipo... Eu gosto Meus vídeos anteriores Teve um que durou... Cara... O vídeo foi muito grande Demorou pra caralho Foi tipo... Porra... Pusa vídeo grande Que foi... Se eu não me engano... O... Da... 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 Copa? Acho que foi da Copa do... Não, não foi da Copa não Foi das Olimpíadas Aquele vídeo... Mano, aquele vídeo Durou pra caralho Aí eu fiz outros De... LoL, né? Eu fiz um... Tipo uns vídeozinho de LoL Não jogando, né? Mas sim... Peguei um copilado de vídeos, né? E coloquei no canal Mas agora... Eu só tô esperando chegar um... Eu vou comprar um computador novo pra mim, né? Que eu tô precisando Que assim... Meu... O notebook não tá rodando meu LoL, mano Eu vou tentar jogar o LoL A internet... Ele cancela a internet Eu falo assim... Aí tem que reencar a porra do computador Eu falo... Meu... Sim, né? Se... Aí eu... Tá... Deixo de lado Agora... Eu vou voltar a gravar vídeo Vou fazer de vez em quando Algumas coisas Vou fazer curiosidade De jogos assim, tá? Pá... E... Vou voltar a postar um vídeo aqui no canal Porque ele tava muito parado Tava indo... Caralho, o canal tava muito parado E... Eu gosto de gravar vídeo É muito legal Aí, tipo... Ahn... Mais uma outra coisa Eu sou jogador de LoL Não sou jogador de LoL profissional Mas vocês tão me perguntando assim Não, qualquer coisa da Red King Um dos meus times favoritos Do... Do CBLOL É a Red King É a Red King A PEN e a INTZ São os meus três times favoritos Esse deve estar falando assim Cara, por que esses três assim... Pá... Por que, cara... É muito foda Eu curto muito E, tipo... É muito legal E... Voltando Às perguntas Ahn... Já tem gente que... De um coisa Me perguntaram Ah, gente, onde você mora? Eu sou de Manaus Sou de Manaus, tá? Quem não conhece Manaus O pessoal fala bem assim Porra, Manaus O que é Manaus? Floresta Bicho Teve um cara Que falou bem assim Ah, você já viu Algum índio Dando... Montado num... Num tigre? Aí eu Que? Não Meu A gente anda com roupa E... Tem uns carros e motos aqui Bicicletas Skates Eu sou skatista Vai dar um parecer, né? Pô... Você deve estar assim Pô... Você é skatista? Sim, eu sou skatista Para um pouquinho Da de skate Porque o meu shape quebrou Mas eu vou voltar também E... É mais isso Né? Eu gosto muito Talvez, gente Talvez Eu tô pensando aqui Em fazer jogadas de... De GTA 5 Online Porque, cara É muito legal o GTA 5 Online E quando eu estiver no meu computador Eu vou fazer vídeo de Diablo Vou... Vou logo falando assim Vou meter o louco e falar Porque, meu Diablo é muito foda Não tem como Diablo é muito foda Mas, tipo... Eu gosto muito Voltando a... O vídeo Gente Vocês devem ter percebido assim Que deu uma pausa Mas deu uma pausada assim Pá É o seguinte O meu celular Ele tá com... Tá com a memória um pouco Sobrecarregada É tipo Ele chega Ele pausa Aí ele volta Ele pausa de novo Aí ele volta É uma coisa meio que Muito estranha E... É isso Vocês queriam conhecer sobre mim? Estou falando Eu... Já falei tudo O que eu queria falar O próximo vídeo Vai ter um vídeo Hoje à tarde Tá bom? Eu vou gravar com... Não vou falar quem É surpresa Mas... Hoje de noite Vai ter mais um vídeo Agora... Essa tarde agora Também vai ter outro Mais um outro vídeo Que eu... Que eu vou gravar Né? Não vou falar com quem Mas vai ser com... Um outro canal também Beleza Não é... O canal não é um pouco reconhecido Pá, né? A gente vai tentar se ajudar O máximo que a gente puder E... Vamos dar essa força Pra gente poder Crescer o canal Gente... O... O vídeo vai ficando por aqui Tá bom? Pra não fazer nenhum vídeo Muito grande Porque, gente Vídeo grande É... Pesado Então... O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Dessas curiosidades sobre mim Espero que você goste E... Eu vou postar vídeo Toda semana Eu vou estar postando vídeo Aqui no canal Beleza? E... O novo aconteceu, gente Droga Então... Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo E... Lembrando que Mais tarde também vai ter outro vídeo Então se você quer ficar por dentro Né? Do que vai acontecer Não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho De notificação E... Dá like Por favor, gente O like de vocês É a melhor coisa E eu vou falar uma coisa pra vocês Se este vídeo aqui E o de... Da... Da noite Eu não sei se eu vou fazer, né? Uma prova Mas... Se este vídeo aqui Chegar E bater uma meta No máximo No máximo 70 likes E se bater No mínimo 50 No máximo 50 No máximo 70 Eu vou dançar a música Run Better Run É essa música aqui Que vai começar a tocar Essa música aqui Que eu mostrei pra vocês É essa que eu vou dançar Falou? Então, gente Obrigado Até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau